Música Senhoras e senhores, dia de sol, o que que acontece? As mulheres vão tomar sol na piscina. A sua mina, a Robertinha TH, ela é uma... Que isso? Você ouviu eu mandar parar? Para com isso. Solta, não, solta, solta, solta. Ô bigode, solta essa irmã. Eu não falei pra parar, eu falei? Não falei. Pausa. É o seguinte, eu vou falar o que que tá acontecendo aqui, ó. A Robertinha TH foi tomar sol, só que ela passou sal no corpo, porque ela achou que queima mais rápido, tipo a água do mar, que é salgada, só que ela botou o sal da salada, assim, ó, no corpo. O que passa na cabeça do ser humano? E aí as meninas vão começar a comentar, vamos ouvir o que elas falam? Solta. Água com sal queima? Sal, sal normal ou sal com sal grosso? Não, vergonha. Que tipo, ela tá pensando... É a falta do mar. É, eu já usei. Pausa aí, volta um minutinho. Sinceramente, eu não consegui prestar atenção no que ela tava falando. Que foi impressão minha ou a Simone que tá masturbando uma mandioca, gente? É isso mesmo que tá acontecendo? É isso ou eu tô muito louco, meuzinho? Eu tô falando algum absurdo? Eu não consegui prestar atenção em uma palavra. Gente, não tem como você olhar e imaginar outra coisa. Que que eu tô falando, meu Deus? Que que eu tô falando, meuzinho? Vamos adiante, né? Vamos ver a sua mina jogando sal na lomba? Vamos, vamos, solta. Se sua mina fosse ataturando, ela morria hoje, inchada. É lesma, né? O que que eu falei? Ataturando e lesma é a mesma coisa. Olha lá. Olha lá. Você tá espirrando água com sal, garoto? Falta. Eu acho legal isso. Você tá jogando água com sal? Tô. Uma feliz, ela não sabe o mal que isso vai fazer pra ela. Solta. Ela retira até espirrando água com sal, garoto. Tô. Tô. A Vivi me imitando. A Vivi disse pra mim que foi assim que ela virou ranha de salgueiro. Pausa. Vamos ouvir de novo? Por que que Vivi Araújo foi musa do salgueiro? Solta. A Vivi disse pra mim que foi assim que ela virou ranha de salgueiro. O água com sal. Pausa. E aí a reação da plateia? E essa cena continuou muito bizarra. Olha isso. Eu olho a Roberta. A Vivi foi falar com a Roberta. E olha a Roberta. Porque as duas são... Pausa, gente. Olha essa cena. Ela tá conversando com uma bunda, né? A pessoa tá com a cara enterrada. Parece um avestruz. Tá com a cara enfiada dentro da toalha. E juro, pô, eu não tô brincando. Às vezes as bundas falam. Eu quero. Falam. Quer ver? Mostra aí, Belote. Excuse me. I'd like to ask you a few questions. Tá vendo como é que é? E a Roberta, ela é ventríloca de bumbum. Porque ela solta a voz. Mas olha quem fala. É o bumbum. Solta aí, ó. Mas sabe o que eu não sei? E olha, e o bumbum tá sério. Ele tá assim com a sobrancelha, ó. Dá pra ver, ó. Na hora que ele fala. Aqui, ó. A sobrancelha tá assim, ó. Pra baixo. Bumbum. Opinião, é isso. Senhoras e senhores, os peões ficaram pra fora da sede. Então eles tiveram que usar o banheirinho lá da área, lá dos animais. Aí se liga, foi a Léo, a mina do Mionzinho e a Simone que já tá lá dentro. Vamos ouvir o que elas falam. Solta. Tem que pegar. A gente faz três xixis e joga uma água só. Tá. E uma espera a outra. Tá. Porque seca essa popoca. Pausa. Viu de onde eu aprendi a falar popoca? Tá vendo? Foi daqui. Quem disse que não é cultura fazenda? Você não entendeu o que é popoca? Léo A, que ela ensina. Enfim, ele falou, vão as três, as três fazem xixi e depois dá uma descarga só. Mas tudo bem. Ela tava contando com três xixis dentro da privada. Vamos ver o que aconteceu? Vai, Belote. Ô, gente, vocês meijaram no chão. Não. Quem fez xixi no chão? Não, olha só. Mirou mal. Mirou mal, não viu. Olha lá, eu tô vendo. Muito bem. Preste atenção. Simone já fez seu xixizinho. Roberta já fez seu xixizinho. E aí a Léo foi entrar pra fazer o xixi. Reparem. Solta. Ô, gente, vocês meijaram no chão. Não. Quem fez xixi no chão? Pausa. A gente acharia que, obviamente, teria sido a Léo. Porque a Léo é a única que tem que mirar ainda. As outras não tem como errar. Mas ela nem fez xixi ainda. Então foi uma das duas. Vamos ver quem? E olha o naipe do xixi, gente. Solta. No chão. Não. Quem fez xixi no chão? Não, é só. Mirou mal. Pausa. Não é que a pessoa errou um pouquinho a borda. Essa pessoa urinou tudo que tinha dentro da sua bexiga no chão. Olha, gente, vazou pra fora do banheiro. Ela fez que... Não foi na borda anymore. Popoca torta. Popoca torta. Essa daí mirou no peixe e saiu no gato, gente. Porque, juro, eu tenho uma doença chamada peroni. Peroni. É um distúrbio que causa no homem que o cigarro pode potencializar. O pinto entorta. O pinto fica torto pro lado. E aí, obviamente, ela vai passar um xixi no mixtório. E ele, ó... E em homens isso pode acontecer. Agora, em mulheres, é a primeira vez que eu vejo a popoca torta, viu, Edmor? Agora, gente, esta pessoa liberou a catarata do Iguaçu fora da privada. Juro, ela fez que nem homem. Ela fez assim, ó. Escreve, desenha coisa, né? Ela foi tentar escrever Roberta com TH no chão. E aí o Gute bagunçou tudo, meuzinho. Gente, que falta de vergonha na cara. Como é que vai disfarçar uma coisa dessa? Solta. Isso é que nem fazer cocô em banheiro de avião. Você não consegue disfarçar. Pausa, porque é verdade isso. Vamos imaginar você, meuzinho. Um cara famoso no mundo inteiro. Você entra no avião e manda um toboco. E entra outra pessoa atrás. O que você vai fazer pra disfarçar? Nada. Não dá pra acender fósforo, porque não pode acender fósforo. Não dá pra fazer o desodorante estar na mala de mão. Não tem o que fazer. Você só fala boa sorte, parabéns. Aí a mina entra e fala, nossa, o Mionzinho acabou de soltar um toboco no banheiro do avião. E eu ainda vou pôr a minha popoca aqui. Gente, o Dieguinho Pombo, o homem que não provém da noção. Olha só o que ele faz pra Roberta. Solta aí. Ele vai trancar a Roberta no banheiro, Mionzinho. Um homem criado desse tamanho, já tem idade pra ser pai. Ele vai prender a menina dentro do banheiro, a sua mina. Você tem noção? Quão falta de noção é isso? Mas sabe o que é o melhor? Eu gosto. A gente gosta e gosta demais, porque olha o que vai acontecer. Repara, olha a Robertinha tentando sair. É uma das cenas mais classe da Fazenda da história. Ela tá trancada, percebeu que tá trancada. Você acha que ela vai ficar lá? Não, ela vai sair. Sabe como? Tá saindo por baixo, é desgraçado. Ai, nossa. Por baixo. E aí, preparem-se. Vocês estão prestes a... Pausa! Vocês estão prestes a ver uma das cenas mais lindas da história da Fazenda. Porque a gente já viu cena linda na Fazenda, quer ver? Mostra uma cena linda que a gente viu aí. De vocês é isso, eu pego o sol o dia inteiro. Aí quando ela faz isso, eu tô vermelho. É? Pausa, volta. Vocês viram isso aqui, ó? Volta aqui, ó. É. Mionzinho. Que beleza, né, Mionzinho? A xerifa deixou saudade. Agora nenhuma dessas cenas se comparam a essa. Solta aí, vamos ver. É uma cena bonita de esforço do ser humano. A gente vê os seres humanos se esforçando pra fazer coisas inéditas, incríveis. Pausa! Meu Deus do céu! Que isso? Que isso? Olha, gente, sabe o que eu acho que é isso? Isso é uma cena do Balacubaco. A partir de agora, toda cena boa do Vale a Pena que a gente vê, a gente vai falar que é do Balacubaco. Bota o selo do Balacubaco aqui, ó. É do Balacubaco, senhoras e senhores. Olha, essa menina, Roberta, ela é muito boa naquela dança da cordinha, né? Do Passa Negão, Passa Manhã. Quero ver você passar por debaixo da cordinha, por debaixo da portinha. Aliás, ela se arrastou muito no chão pra sair aí dessa portinha. E sabe o que isso me lembra? Que esse chão é chão batizado, meuzinho. Olha pra aí, Belote. Ô, gente, vocês me levaram no chão. Não. Mirou mal. Mas a Nicole limpa, gente. Vamos continuar assistindo a saga de pequena Roberta TH saindo do banheirinho com categoria, né, Edmur? Que categoria, hein? Solta aí, ó. Tá se batendo todo, né? Coitada, pra sair. E uma coisa me chamou muito a atenção, ó. Que depois que ela sai, ela levanta a roupa, pausa e arruma a calcinha. Volta ali. Ela arrumou a calcinha depois que ela fez tudo isso. Ela não tinha que ter arrumado antes pra saber se tava tudo no lugar. Aí saiu. E o que faz ainda menos sentido é a teoria dela do porquê ela conseguiu passar por baixo da porta. Solta aí pra gente ouvir. Diego, a minha cintura é 61, velho. Eu passo ali o lindo. Você tava parecendo o... Pausa. Se ela falar que ela conseguiu passar porque a cintura é 61, isso não faz o menor sentido. Porque o que importa é o tamanho da lomba. É o tamanho do Ratchetfly, porque a cintura pode passar, mas o Ratchetfly empenca. Ele trava, não é verdade, meuzinho? Enfim, não faz nenhum sentido. Senhoras e senhores, vocês estão prestes a ver uma das discussões mais sem perda em cabeça da história da Fazenda. Foi uma discussão que quase saiu sangue. Aliás, ela começou porque tava saindo sangue, gente. Olha isso daqui. Não vou moçar. Não vou moçar, tá doido? Não vou moçar porque estou de Chico. E quando estou de Chico, não como. Desculpa. Estou de Chico. Pausa. Vamos combinar uma coisa, gente? Olha bem pra essa cena. Ela não tá de Chico, não. Ela tá tipo com uma hemorragia interna. Olha a cor que já tá toalha. Sabia que você parava aqui. Ela é esperta. Ela bota a toalha vermelha quando ela tá de Chico. Mulheres entenderam o que eu tô falando, não é verdade? Toda mulher já teve aquele problema da calça branca, né? Não é? Então já pega logo a toalha vermelha. Mas, gente, essa frase da Roberta, eu estou de Chico, gerou uma treta gigante. Sobe. Chico. Preciso. Estou de Chico. Ah, tá de sacanagem, né, cara? Você nunca ouviu essa expressão? Ah, mas precisa? Bem você, assim, toda bonitinha, gostosinha? Tá, tô de Chico. Tô de Chico? Estou menstruada, estou... Estou de Chico. Pausa, qual que é o problema do Capela? Ele queria que ela falasse o quê? Por que as pessoas ficam tão ofendidas com isso, todo mundo fica de Chico? O quê? Não tinha o que dizer. Todo mundo não, as meninas ficam de Chico, né? Que idiotiza isso, minha. Soca. Alguém sabe por que nasceu a expressão tô de Chico? Pior de tudo é que é um assunto nojento. Por quê? Ela quer falar de Chico. Você acha que pode? Peraí, pausa, gente. Por que a Gretchen tá tão incomodada com isso, meuzinho? Por quê? Ela não fica de Chico? Solta. Na frente do Klebs, inclusive. Coisa chata. Na frente do Klebs vai ficar de Chico? Eu não sei. Eu acho que, assim, achava que, enfim, adultos estavam acima disso. Isso é coisa de gente que tem 13 anos. Julgar, tipo, ai, falou isso, é aquilo. Ai, fez isso, é aquilo. Entendeu? Gente, essa conversa é maluca. A Penalope tem razão. Isso não é conversa de adulto. Enfim, gente, essa história é maluca do Chico e da Roberta. Aliás, o Chico tá no sol aqui, né? Tem que passar protetor, senão o Chico vai ficar vermelho. Se vocês não entenderam, nem precisa entender, porque foi muito ruim a minha piada. Eu vou fazer o seguinte agora. Chega, chega disso. Não tem por que a gente sofrer por causa de uma expressão, não é verdade, meuzinho? As pessoas ficam magoadas porque a Roberta falou, tô de Chico. Então, pra resolver isso de uma vez, a gente vai dar aqui uma lista de sinônimos pra esse assunto encerrar e a gente nunca mais falar nisso. Tá bom? Então, se você precisa falar que você tá de Chico, tá aqui algumas opções. Tô menstruada, tô de Chico, tô naqueles dias, tô descendo o mar vermelho, tô vazando, tô do jeito que o vampiro gosta, tô invisível pra daltônico, tô com calcinha de toreiro, tô trabalhada na hemoglobina, tô de vermelho no curral. Eu tô pronta pro cachorro cafungar. Eu tô no suco do tomate, tô no suco de melancia, tô no suco de trompa, tô limpando a casa do nenê. Nossa, essa foi poética, é biologia isso, meuzinho, é bonito demais. Estourei a canetinha vermelha, tô de seleção da Espanha ou tô de seleção de Portugal, porque ele muda um pouco a cor conforme o tempo vai passando, né? Às vezes tá mais fraca, às vezes tá mais forte. Tô precisando de rolha, tô de picanha mal passada, tô contra a calça branca e tô pingando ketchup. Que momento cultural esse, né, meuzinho? Muito obrigada. Tá aí, não tem mais por que a gente ter problema com essa frase, né? Senhoras e senhores, essa festa foi muito legal, foi uma festa dos anos 20, solta aí. Festa dessa semana. E eu fico impressionado com a produção que os caras fazem, né? Isso aqui é um típico cabaré, olha essas prostitutas, esses homens aí. É, meuzinho, não é de cabaré? Não tinha nessa época? Não era? Acho que era, sim. Olha essa daqui, olha essa. Essa aí você já pegou, né, meuzinho? Foi bonita demais. Ó, vai começar o show de cancã e reparem em quantas vezes a Nicole fala, ai que tudo. Solta! Ai que tudo! Começou. E... Ai que tudo! Ai que tudo! Ai que tudo! Ai que tudo! Ela não para. Ai que tudo! O que que tá acontecendo? Ela gosta demais de cancão. Ai que tudo! Pausa aí, vocês tão vendo isso aqui, gente? Isso aqui é muito louco, porque se nos anos 20 você ligasse a TV a cabo de madrugada, era isso que você ia ver. E os negros quebravam a bolacha vendo isso, meuzinho, num grau. É verdade, os bisavôs viam um tornozelo, era piscininha no umbigo, meuzinho. Direto, trancava boi de meia hora e não saía mais. Só no beirão, meuzinho, era doido demais. Hoje em dia, se você olha isso, você acha bonitinho até. Solta, tem menina que faz aula disso na academia, tá ligado? Não faz nenhum sentido. A Nicole não para. Pausa, volta aqui. Eu gosto muito da Nicole, sabe por quê? Repara nisso, olha essa cena aqui, ó. Ela tá vindo em um ritmo de palma e ela erra. Ela se perde na palma, gente. Ela perde o time, meuzinho. Ela perde o tempo. É porque eu acho que ela foi fazer um e aí esqueceu de bater palma. É muita coisa pra fazer na mesma hora. Solta aí, tadinha dela. Olha lá, olha a Nicole tentando dançar cancã, gente. A rebolada ela faz bem, normal, tranquilo. Fez muitos anos isso na TV. Agora, olha, olha, minha força. Volta, o que é isso? É um cancã, gente, juro. Qualquer um sabe dançar um cancã, meuzinho, dança um cancã. E de novo, vem dançar cancã. Nós três aqui, ó, abraçado ainda. Começa com a perna direita, tá, ó. Ó. Agora, dança russa. Ai, caralho, não tenho mais de idade. Não tenho mais de idade, juro. A dança russa eu não consigo. Juro, a gente dançou cancã. Foi um momento ridículo esse. Não foi? Foi ridículo demais. Alguém bufou aqui durante o cancã, hein? Foi de moito, é um cheiro de buf, hein, velho? Fui na agachada da dança russa. Isso não é o cheiro do peito do mionzinho. O peito do mionzinho é muito mais fedido que isso. Enfim, solta pra gente ver a Nicole. Solta. Vocês têm que pensar também, ó, que é muito pesada a coxa da Nicole pra ela levantar. É um mionzinho em cada... O que é isso? O que ela tá fazendo? Alguém me explica? O que é isso? O que ela tá fazendo, mionzinho? Tudo bem, tem que lembrar que a Nicole carrega um mionzinho em cada coxa. É difícil ela movimentar e ficar chutando a coxa pra cima porque é muito pesada. Ela tem uma coxa cavalada. Mas isso não é desculpa. Sabe por quê? Olha essa mina aqui dançando cancã. Ó, aí chega uma hora que elas vão pra dentro da casa e a Nicole fala mais uma linda pérola. Mostra aí, Belote. Ai, gostei demais dessa festa. Tá chique, né? Tá muito lindo. Emoção no coração, né? Emoção no coração. Que outro órgão poderia se emocionar, mionzinho? Dizem que a emoção só vem do coração. É muito romântico, né? Mexe com a alma da gente. Parece que a gente lembra dos bisavôs, fica imaginando. Pausa. Volta. Parece que a gente lembra dos bisavôs e fica imaginando. Juro. É mentira isso, porque na época do meu bisavô, não tinha mulher desse tamanho de jeito nenhum. Mulher desse tamanho não dançava cancã. Mulher desse tamanho tava no laboratório de bizarrices naquela época, não é verdade? Mas não tinha mulher desse tamanho nenhuma. Você quer ver como é que eram as minas na época do bisavô? Mostra aí. Tá vendo? Todo mundo era muito estranho. Mas mais estranho mesmo é a Vivi Araújo. Porque ela tem um negócio que é difícil de explicar. Só quem tem igual sabe o que que é. Mas olha o que acontece quando ela ouve o funk. Solta. Ela sai correndo. Volta aqui um minutinho. Olha quando ela corre. Olha a expressão dela. Ela corre assim, ó. É muita alegria. Porque, juro, nunca na minha vida eu senti uma felicidade tão grande que eu fiquei assim, ó. Não acontece isso. Nem com aquele moleque que ganhou o videogame. Mostra ele aí. Até esse moleque mexeu a boca. E ela fica... Funky! E ela sai correndo. E olha ela chegando na pista. Solta. Ela vem no passo do cirizinho lateral, ó. E ela vem. A Vivi Araújo é impressionante. Pausa aí um minutinho. Ela ouve o funk, ela tem que ir. Ela larga o que ela tá fazendo e sai correndo, meuzinho. E quando o catra começa... Pa-ra-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra... A Vivi sai correndo de onde ela estiver, mano. E ela chega assim, ó. No passinho do cirizinho lateral. Solta. E ela fica muito feliz. Porque ninguém dança... As pessoas dançam um funk mais ou menos. Mas ela, fio... Quer dizer, a Nicole volta aqui. A Nicole faz um bom funk, né, Edmour? É, né, meuzinho? Eu acho que é grande demais, né, meuzinho? Pela madrugada, né? Gente, isso é dança, né? Solta aí. Rapaz do céu. E o funk mexe com todo mundo mesmo? Porque quando começa a tocar o crel, o impensável acontece. Repare. Olha isso. Pausa. Felipe Fogose, o general. O cara que não se mexe. O cara que é a pura estirpe do pastor alemão de exposição. Mostra aí. O cara é o soldado inglês da troca da rainha, da marcha louca, com o chapelão que as pessoas passam em frente e não se mexem. Mostra aí. O Felipe Fogose é tipo esse cara. Ele não se distrai. Ele tem um foco. Ele é o general. Mas tocou o crel? Olha o que ele faz. E que crel mal dançado esse, né? Vamos combinar? É triste demais. Ele é um cara estranho porque ele vive parado. E quando ele se mexe, ele faz isso. Olha que cena triste de ver, né, meuzinho? É um pouquinho triste. Em compensação, olha só esse chacoalho aqui. É muito de responsa, né? Com brilho, fica, parece 3D. Senhoras e senhores, cabeça, meuzinho. Imagens proibidas. Essas imagens não foram pro ar. Essas imagens a direção da fazenda separa e manda direto pro legendários. Pra quê? Pra zoar eles. Olha aqui a Robertinha. Vai ser um pouquinho zoada. Porque, ó, já me senta, hein, Robertinha? Não sou eu. Eu não tenho nada a ver com essas imagens que manda a direção da fazenda. E segure a bronca. Porque, gente, eu já vi muitas pessoas cantarem uma música errada. Mostra aí. Agora, cantar uma música em português e um clássico que a humanidade inteira conhece de forma errada é coisa de... juro. Mostra a coisa do quê? Obrigada, meu próximo toque. Enfim, assistam isso. Solta. É tão bom, 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 bom. Quem quer bom, bom, bom. Quem quer o quê? Quem quer pão? Pão, cara. Não, é quem quer bom. Quem quer pão? Pão, pão, pão. Não, não é. Não pode ser. É tão bom, 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 bom. Quem quer pão? É isso. Quem quer pão? Não é. Bom estar contigo na televisão. Ela mudou de assunto. Ela é bom, comeu e foi pra televisão. Não, não. Não, não. Não, não, não. E pausa. Eu precisava rir. Eu, olha o raciocínio dela. Ah, é bom, aí ela come pão e aí volta a ser bom, ela muda de assunto na televisão. Gente, Roberta, você não sabe a letra da Xuxa. Você sabe a parte toda que é difícil, que é da letra. Eu só sabia essa parte, que é quem quer pão, pão. Só que, juro, eu tive esse momento de achar a letra bizarra quando eu tinha uns 10 ou 11 anos de idade. Que eu falava, meu Deus, por que a Xuxa fala que a gente quer comer pão, né? E era tipo aquela, quem quer pão, 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 quem quer pão. Eu gostava muito dessa música, meus irmãos, eu me dava vontade de fazer pequenas bisnagas no forno. E cantarolar ao mesmo tempo. Agora, juro, gente, não saber a letra e ainda argumentar, e ela não se dá por vencida com o capela, não. Olha isso daqui, solta. Quem quer o quê? Quem quer o quê? Quem quer pão? Olha a cara dela. Pão, cara. Não, quem quer pão. Pão, 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 pão. Até o capela tá meu, eu não acredito. Você é tão bom, 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 quem quer pão, quem quer pão. É isso? Quem quer pão. Quantos anos tem a Roberta? Não, não é bom estar contigo na televisão. O mundo dela caiu, quantos anos ela tem? É tão bom, 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 quem quer pão. Não, não é possível. Ai, cara, não vou, deixa eu ver o chaco. Eu vou perguntar pra ela. Fausa, volta, olha a cara de decepção que ela ficou por um segundo aqui, ó. Aí, ó, ela ficou parada assim, ó, não é possível, não é possível. Eu tenho, quantos anos ela tem? Alguém me fala? 26, 26. Meuzinho que namorou ela falou que tem 25. Tem 25 anos e descobriu que o coelhinho da Páscoa era o pai dela, tipo hoje. Ela, meu Deus, é quem que é pão? Mas ela não se dá por vencida, como eu falei, olha isso, solta. Não possível. Ai, cara, não é boa, deixa eu achar. Eu vou perguntar pra Léo e já volto. Ela vai perguntar pra Léo, óbvio que a Léo sabe. Obviamente a Léo Aquila sabe a letra da Xuxa. Esse tempo ela tá argumentando com a Léo. É pão mesmo, ó. Caraca. Quem quer pão? Não, quem quer sol, alguma coisa que rimasse, mas não pão. Mas tudo bem, não tem problema, eu cantei a vida inteira e vou continuar gostando da música. Uma salva de palmas, ô Bertinha. Ô Bertinha, você quer um pão? Muito bem, senhoras e senhores, essa cena proibida mostra muito da personalidade de Robertinha. Porque você olha ela e você fala, pô, essa mina aí, ela malha, né? Mionzinho que a viu de perto, já viu de dentro e de fora e tudo, ela malha, né, Mionzinho? Porque, por favor, olhem bem, não tirem o olho dela e vamos ver se realmente ela sabe malhar. Essa cena é muito engraçada. Doeu isso aí. Solta. Gasta lá embaixo, solta, troca. Dois. Pausa. Caraca, você tem noção que ela enfiou o peso na cabeça? Meu, ouve o barulho dessa coitadinha enfiando o peso na jaca, ó. Solta de novo. Ai. Nossa. Pausa. Rapaz, o galo cantou, viu, Mionzinho? Dureza, esse peso é pesado, gente. Pega esse peso e pum, bate na cabeça. E o melhor de tudo é quando a Penélope percebe que esse barulho foi o peso na cabeça dela. Solta aí, ó. Dois. Ai. Minha cabeça. Você não ouviu? Pera só um minuto. Isso foi você batendo a cabeça? Pausa. Meu, a Penélope achou que era o quê? Uma madeira estalando? Ou, sei lá, o quê? Caiu um meteoro lá no meio da casa? Mó barulho de madeira rachando? Pelo amor de Deus. E aí, repara na Penélope. Penélope é uma moça muito delicada, sabe, Mionzinho? Traços finos, corpo esbelto, bem delicadinha. Olha o tipo de carinho que ela faz na cabeça recém-fraturada. Bem na moleira aqui, ó. Olha isso, ó. Solta. Você não ouviu? Pera só um minuto. Isso foi você batendo a cabeça? Minha, ela aperta. Ela esfrega. Olha o que a Penélope faz. Ela, tipo, tá pondo pra dentro o galo. Entra galo. Entra de volta aí, ó. Pausa. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso é bom, hein, Nimo? Depois que bate a cabeça? Não pode fazer bem uma coisa dessa. Depois que bate a cabeça, tá com o dono latejando. Moneca faz... Eu falo lá. Sente que na mão daquê, malandro. Vai no meio do meu corpo. Aqui na moleira. O cara pôr no cérebro pra dentro de volta. Que coisa que dói demais isso. Coitada, olha a cara dela. E aí, sabe o que é uma coisa engraçada da Roberta? Solta. Ave Maria, mãe de Dio. Se eu falar espanhol, é porque tá sério. Ai, eu sei que eu errei isso, gente. Ela já falou espanhol com você alguma vez? Eu falei errado. Parabéns, Mago. Porque ela acabou de falar que quando ela fala espanhol, é sério. Tequiero. Tequiero michoncha. Eu só sei isso. Essa cena fala muito sobre a fisionomia da Roberta. Porque a gente viu muito da fisionomia dela, né? Não do rosto, Mionzinho, não. Mostra o que eu tô falando. Essa cena fala muito sobre a fisionomia da Roberta. Ó, ela vai se mexer na casa da árvore. A Léo tá olhando diretamente ali pra zona do agrião. E vamos ver essa conversa. Solta. Eu quero agora, com licença. Nossa, Roberta. O que eu fiz? Nada. Apareceu alguma coisa? Não, eu não posso comentar. Pode sim, você viu a popoca? Nossa, gigante. Pousa. Pousa. Gente, tá aí uma hora que ser homem é completamente diferente de ser mulher. Porque a Léo viu a popoca e falou, nossa, é gigante. Se fosse um homem ouvindo isso, ia ficar muito feliz. Agora, pela cara que a Roberta tá fazendo agora, que ela acabou de ter a sua popoca revelada como gigante em rede nacional, não é tão legal. E aí a Léo termina com um comentário maravilhoso. Solta. Essa é a Roberta. O que eu fiz? Nada. Apareceu alguma coisa? Não, eu não posso comentar. Pode sim, você viu a popoca? Nossa, gigante. Mas é o biquíni. Olha lá. O pacote. Ai, que horror. Ah, tá, tá falando a minha popoquinha. Parece eu, poxa. E aí, o que é o Aquila, depois de ver o, segundo ela, pacote da Roberta, chegou à conclusão, Edmur, na cara dura e falou, nossa, parece eu. Pesado.